MÚSICA E aí, fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra trazer uma informação que eu considero bem positiva, apesar de até o momento não indicar muita coisa, né, rapaziada? Como assim, Manoelba? Eu vou explicar pra vocês o decorrer do vídeo, rapaziada, então desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PESA e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal e sem perder tempo, vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, vocês estão percebendo que o canal tá bem parado nos últimos dias pela falta de conteúdo que o EFootball tem nos proporcionado. Então, se você curte o meu trabalho, cara, me segue lá na boia que lá tem lives diárias, todos os dias eu trago live lá pra vocês e a galera curte bastante, jogando vários jogos, como GTA San Andreas, FIFA, PES, Forza, de tudo, cara. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Tá aqui no primeiro link na descrição, vai lá e dá essa moral. Mas, afinal das contas, o que aconteceu, Manoel? O que que aconteceu, né, galera? Sim, como vocês sabem, não era uma verdade pra ninguém que o EFootball 2022 foi um jogo completamente feito de forma com que pudesse chegar ou, pelo menos, se aproximar de algo próximo do que é o mobile. Porque, como vocês sabem, o console possui apenas 4 milhões de usuários, enquanto o mobile possui cerca de 400 milhões de pessoas que jogam o jogo. Então, é claro que o lucro, mesmo o jogo sendo gratuito, é extremamente maior. E sim, a Konami, vendo isso, decidiu criar um jogo assim também para os consoles. E é claro, como se não bastasse, eles resolveram parear tudo e transformar em um só. Ou seja, misturar consoles, PC, tanto consoles de nova quanto de antiga geração, com os mobiles. Isso é claro que ia dar merda, né, rapaziada? É claro que ia dar merda. Não tinha como dar certo, né, rapaziada? Tudo bem, os consoles e PC até é aceitável, porque são plataformas até que semelhantes, né, cara? Mas colocar o mobile no meio realmente pareceu que foi o grande erro da Konami na produção desse eFootball. Isso limitou demais o jogo, não só para o mobile, que nem saiu ainda, mas também para os consoles, principalmente os consoles de nova geração, que poderiam suportar muito mais do que recebeu. E o que muitas pessoas têm falado que poderia corrigir, entre aspas, e poderia parar de limitar o jogo, porque, sim, deixar o jogo pareado com os mobiles limita demais o jogo na nova geração, porque para o jogo rodar com o que possa ser jogado junto a uma pessoa que está jogando no mobile, o jogo tem que ser bem, bem, bem limitadíssimo, né, rapaziada? E é o que parece se a Konami, enfim, tomou juízo, né, rapaziada? Porque eles estão trabalhando bem nessas últimas semanas, colocaram alguns eventos interessantes, né, rapaziada? No jogo, confirmou que até o jogo ter a sua versão 1.0 chegando com o modo partida criativa, algumas equipes licenciadas, vai sim sendo incluído alguns pets de correção, inclusive eu falei sobre isso no último vídeo, então dá lá uma olhada. Hoje sim, a Konami tirou, basicamente, da descrição do jogo os mobiles, né, rapaziada? A Konami simplesmente excluiu da descrição do jogo para os consoles o pareamento e o cross-porta-forma com os mobiles, ele disse sim, rapaziada, isso é verdade, aconteceu, e como você está vendo, inclusive, aí na tela, né, rapaziada? E sim, muitas pessoas enxergaram isso, acharam interessante, e sim, cara, realmente não é por acaso que eles fizeram isso, né, galera? Parece que a Konami está mudando, talvez, o seu planejamento, né? Porque todo mundo sabe, quando o jogo saiu, muitas pessoas já acharam estranho, cara, já ficaram com aquele pézinho atrás, falando, hum, estranho, hein, mano? Como assim os consoles serão pareados com os mobiles? Mas tudo bem, vamos ver como é que vai ser isso daí, né, cara? Todo mundo já deu aquela, tá ligado, aquele pézinho atrás, mas ninguém, ou pelo menos poucas pessoas decidiram julgar antes de ver a obra da Konami, é depois que viu, né, cara? Aí não restou dúvidas, né, mano? É claro, o trabalho todo foi feito de forma incorreta, mas essa decisão de parear os consoles tão potentes e tão poderosos com os mobiles, tá ligado? Realmente foi o grande erro da Konami, de todos os erros que eles tiveram, esse foi o principal, na minha opinião, né, rapaziada? E parece, talvez, eles estão voltando atrás desse planejamento, de manter esse cross-plataforma com os mobiles junto aos consoles, né, rapaziada? É claro, muitas pessoas acharam que o jogo, sei lá, poderia ser cancelado nos mobiles, ou coisa do tipo, é claro que isso não vai acontecer, né, rapaziada? O jogo no mobile vai sair, sim, normalmente, vai sair, só que não sabemos quando, né, rapaziada? Para o jogo sair no mobile, sim, teremos que ter a versão 1.0 chegando, porque junto à versão 1.0, o modo partida criativa também chegará, né, rapaziada? É claro, a Konami não vai colocar os jogos para o mobile sem o partida criativa. Sim, no dia do lançamento, assim que o modo partida criativa for lançado para os consoles, ele também deve chegar junto ao lançamento do jogo oficial também nos mobiles. Só que parece, talvez, que a Konami, sim, está pensando duas vezes em manter essa compatibilidade de consoles e mobile. Na minha opinião, isso é bem legal, porque vai abrir o maior leque de opções para a Konami poder estar melhorando ainda mais o jogo, né, rapaziada? Não vai precisar ficar limitado àquilo, tá ligado? Sem poder colocar grandes melhorias, porque vai que o jogo não roda junto ao mobile, né, cara? Isso limitava demais a produção do jogo e limitou demais, né, cara? Porque tudo que eles colocaram teve que, sim, ser compatível com o mobile. Inclusive, o jogo em si teve um retrocesso gigante na sua produção das últimas versões que nós testamos por conta dessa compatibilidade do mobile, né, rapaziada? Então, basicamente, por mim, entre aspas, já tinha feito uma produção, uma versão bem superior a essa que nós estamos testando. Mas, pela essa compatibilidade com o mobile, o jogo teve, sim, que sofrer esse retrocesso no lançamento, tá ligado? Então, sim, rapaziada, só eles estarem... Talvez, quem sabe, isso não é confirmado, mas sim, eles excluíram da descrição do jogo. Então, talvez demonstre que eles estão desistindo de colocar essa compatibilidade dos consoles com os mobiles. Isso mostra, sim, que talvez o jogo, sim, volte a ter grandes melhorias, né, rapaziada? E concordamos, não faz sentido. Não faz sentido algum a Konami querer misturar todas essas coisas agora. Querer colocar console PlayStation 5 com mobile, com PC. PC até vai, tá ligado? PC e PS4 no máximo, né, velho? Mas agora colocar mobile no meio, realmente não tem porquê. Deixa a galera do mobile com mobile. E, sim, eu tenho certeza que isso vai continuar funcionando bem mais, como sempre funcionou, né, rapaziada? É claro, eles querem visar os mesmos lucros, mas não precisa colocar também com mobile. Tudo bem, cara, a galera compra o console, pega o jogo gratuito, mas pode jogar com a galera de outros consoles. Não precisa colocar o mobile no meio, né, cara? Porque é claro que isso limita demais. Sim, é óbvio, a produção do jogo. E faz o jogo ter um retrocesso, cara, que chega até a ser absurdo, né, mano? Então, sim, rapaziada. Isso, na minha opinião, também já demonstra que o jogo sim pode sofrer uma grande melhora dos próximos dias. Uma melhora muito absurda, né, cara? Muito expressiva. Se a Konami realmente desistiu de fazer isso, até porque não sabemos se eles desistiram realmente, né, cara? Porque apenas uma descrição foi mudada. Então, não significa nada, porque até o momento nenhum anúncio oficial foi feito. Já que eles anunciaram que, sim, teremos Scroft Plataforma, se eles decidirem voltar atrás, eles também têm que anunciar que não foram mais isso, né, rapaziada? E é claro que será, de fato, um grande acerto caso eles optem por fazer isso, né, rapaziada? Caso eles voltem atrás e não façam mais isso que eles estavam planejando. Até porque o mobile ainda não saiu, então, sim, há tempo mais do que suficiente para eles voltarem atrás dessa decisão. Mas aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda? Você discorda? Você acha que deveria ter sido mantido da mesma forma? Ou você pensa? Não, cara, dá para voltar atrás ou, sei lá, já fez assim mesmo, continua assim, cara? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Lembrando, clica no gostei e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação de PES e FIFA que sairão nos próximos dias. Me segue na boia, que está aqui no primeiro link da descrição. Lembrando lives diárias, jogando tudo que era jogo, jogando tudo que é jogo, né, cara? Lives bem divertido, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Fico por aqui, até a próxima e... Falou! Falou! E aí Fico por aqui, pessoal! Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto